Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí viciados, beleza? Aqui quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo de Local Secreto pra nossa coleção Dessa vez é o Local Secreto de número 38 e fica aqui nessa hidroelétrica Então galera, vamos marcar a localização Marcou? Agora é o seguinte Você vai ter que subir até aqueles dutos Tem como você ir de carro e entrar ali por cima Ou você ir aqui pelo paredão Tem um acesso Nesse beiral aqui Descer aqui ó Daí de frente com essa parede, esse paredão Aqui na parte concretada Simplesmente você vai ficar aí andando De encontro aí com o paredão, beleza? Que uma hora você vai bugar E vai meio que tropeçar e ser jogado aí pro local secreto Como vocês podem ver ó Eu fui ali Meio que espirrado ali pra dentro do local secreto Aí mais um conseguiu Então galera Aqui dentro Você vai estar protegido Quem estiver do lado de fora Não vai conseguir te acertar, beleza? Então galera Se você gostou Deixa seu gostei Seu favorito Compartilha lá no Facebook Pra ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito Se inscreva no canal Que o Mercena faz vídeos todos os dias Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho